O horário de verão consiste em adiantar o relógio em uma hora e atrasar o relógio em uma hora. O gesto parece simples e é simples, mas por trás dele está toda uma série de mudanças no corpo humano, mudanças que interferem até mesmo na nossa saúde. Você sabe até que ponto o horário de verão é benéfico ou não à sua saúde? O Jornal TV Rio procurou saber para você. Enquanto o organismo não se adapta ao novo horário, o indivíduo se sente mais sonolento e em decorrência disso aumenta o cansaço, diminuindo a atenção. Esses fatores podem ocasionar a redução do rendimento no trabalho, na escola, no cotidiano em geral. Para a maioria das pessoas, o prazo para o organismo se adaptar ao horário de verão é de menos de uma semana. Algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que vão ter o costume de dormir mais tarde, demorar para ir para a cama, elas podem sentir mais essa alteração do horário. E as mudanças promovidas pelo horário de verão podem levar a alterações de humor e dos hábitos alimentares. O que a gente aconselha é que vá dormir mais cedo para não ficar cansado durante o serviço ou durante a escola, porque realmente se ela for dormir mais tarde ela vai ter menos horas de sono, vai acordar mais cedo e vai cansar. Vai ter dificuldade para a concentração, certo? Para o aprendizado. Então, o que eu aconselho, o que a gente aconselha é que o paciente vá dormir uma hora ou duas horas mais cedo do que ele tinha o costume. E em época de calor, o processo de adaptação à mudança pode ficar ainda mais difícil. Por isso, há orientações que podem ajudar a minimizar esse desconforto também. Tomar um banho antes, colocar bacia de água no quarto, passar um pano úmido antes, é bom para refrescar e para a pessoa dormir melhor e não ter os efeitos negativos. Mas é importante lembrar que o horário de verão geralmente beneficia o comércio, já que a luz solar se estende até mais tarde, depois das sete da noite. A prática de esportes e outras atividades após o trabalho também são favorecidas durante esta época de maior duração da claridade vespertina. Bom mesmo, de acordo com o médico, é ir se preparando aos poucos antes do fim de semana. Então, se a pessoa já começa antes, ela vai ter menos dificuldade para se adaptar quando chegar o horário de verão. E há mais orientações importantes para que você se adapte bem à chegada do horário de verão. Evite sonecas não habituais durante o dia, pois diminui a pressão do sono à noite. Durma com janelas abertas, pelo menos nos primeiros dias, para acordar com a claridade, o que facilita a sincronização do organismo. Evite bebidas à base de cola, café, chás ou alimentos à noite. E evite também dirigir por muito tempo durante os dias em que se sentir mais sonolento. Legenda por Sônia Ruberti